Transcrição e Legendas Pedro Negri A casa de biscoitos de gengibre da Ruby Uma casa de gengibre perfeita requer planejamento, Louise Eu sei, Ruby! E nós temos tudo o que precisamos Balas duras, biscoitinhos gostosos, bengalas doces, chocolates granulados e biscoitos de gengibre E eu sei exatamente o que usar para juntar tudo Minhocas! Minhocas? Max, estamos fazendo uma linda casa de biscoitos de gengibre para a vovó Não tem minhoca nas lindas casas de biscoitos de gengibre O que é isso, Ruby? É açúcar de confeiteiro Quando a gente misturar com a água, vai ficar igual a uma cola Ah, entendi! É por isso que vamos usá-lo para colar as coisas na nossa casa de biscoitos de gengibre Isso! Eu vou misturar enquanto você coloca a água Está bem, Ruby! Ah, oi Max! Você quer ajudar? Toma, pode segurar a tigela Balas duras são as telhas perfeitas para o telhado Perfeito! O que mais precisamos na nossa casa de biscoitos de gengibre? Minhocas! Ai, Eka! Ah, era dessas minhocas que você estava falando Acho que não queremos minhocas de gelatina na nossa linda casa de biscoitos de gengibre Muito bem, Louise É hora de construir nossa casa Você segura as paredes enquanto eu passo a cola de açúcar de confeiteiro Agora você junta as partes e aperta firme Ai, amiga, é tão emocionante! Muito bem, vamos soltar para ver Ah, talvez seja preciso mais açúcar de confeiteiro Cuidado, Louise, não coloca muita água Ainda não está no ponto Mais açúcar de confeiteiro Minhocas! Ai, não! Muito bem, Louise Ainda temos um pouco mais Max, eu e a Louise estamos tentando fazer a linda casa de biscoitos de gengibre E as suas minhocas de gelatina não são lindas Então, por favor, fique com suas minhocas Eu acho que elas querem ficar com você, Ruby Ai... Enquanto construímos nossa casa de biscoitos de gengibre na cozinha Por que não constrói alguma coisa aqui na sala? Divirta-se! Minhocas! Minhocas! Enquanto você mistura o açúcar de confeiteiro Vou fazer uma entrada para casa com um granulado de chocolate Obrigada, Louise Desta vez, nossa cola vai ficar no ponto Pronta para colar as paredes de novo? Claro, Ruby Ótimo! Isso deve segurar Está segurando! Ai, não! Segura de novo, Louise Rápido! Acho que só precisam de mais cola Minhocas! Minhocas! Ai! Essa não! Max, já falei para você Suas minhocas não combinam com nossa casa de biscoitos de gengibre Temos que achar alguma coisa para manter você ocupada aqui no seu quarto Aham! Acho que encontrei um serviço para o bombeiro Max! Você gosta de ir para o resgate, não gosta, Max? Ai, não! O gorila verde alienígena gritante ficou preso em uma avalanche Quem irá salvá-lo? Se ao menos o bombeiro Max estivesse aqui, ele o salvaria Você sabe o que fazer, Max? O que é isso? Está funcionando! Agora o telhado. Segura firme. E conseguimos! Está de pé! Viva! Oh, não! E só tem um pouco de açúcar de confeiteiro para uma última porção. Minhocas! Beca! Acabou tudo. O que nós vamos fazer agora? Você vai pensar em alguma coisa, Ruby. Max, por favor, leve suas minhocas. Essas minhocas de gelatina não desgrudam da minha mão. Deixa eu te ajudar. Elas são muito grudentas mesmo. Olha! Você está pensando no que eu estou pensando? Minhocas! Pronto, vovó. Pode abrir os olhos agora. Não acredito! Surpresa! Ah, que caça de biscoitos de gengibre maravilhosa. Mas, estou vendo que usaram chocolate granulado para o caminho e bengalas doces para a grade. Ah, e balas duras para as telhas do telhado. Mas, o que foi que vocês usaram para juntar as paredes assim? Bem, é uma receita especial que nós inventamos com açúcar de confeiteiro, com água e com... Minhocas! O Natal do Max acabou. Natal! Bem, já tirei as luzes. Agora vou tirar os enfeites. Natal? Ah, foi um excelente Natal, Max. Mas agora acabou. E está na hora de guardar todos os enfeites de Natal. Max, eu também amo o Natal. É uma pena que só aconteça uma vez ao ano. Mas isso só o torna ainda mais especial, você não acha? Bom, esta caixa está cheia. É hora de começar a encher a próxima. Não fique triste que o Natal acabou. Agora podemos começar a pensar nos próximos feriados, como o Dia dos Amigos, a Páscoa e o Dia das Bruxas. Pronto. Eu peguei todos os enfeites que estavam deste lado. Agora só falta eu tirar os enfeites que estão do outro lado. Ah! Obrigada, Max. Assim vai ser bem mais rápido se você ajudar. Desmontar a árvore não chega nem perto da diversão que é montá-la. Mas quando tiramos todos os enfeites, podemos pensar em quanto foi divertido o nosso Natal. Nós tivemos sorte de ganhar tantos presentes legais este ano. Você ganhou o seu brinquedo de encaixar as peças e eu ganhei um conjunto novo de chá. Pronto. Finalmente terminamos de tirar todos os enfeites da árvore. Onde é que foram parar todos os enfeites? Natal! Ah, Max, eu sei como se sente. Mas o Natal acabou e todos os enfeites precisam ser guardados. Natal! Calma. Aham. Toma, Max. Que tal você brincar com o robô de controle remoto enquanto eu termino de tirar os enfeites? Bom, pelo menos desta vez eu sei que elas irão para a caixa e não irão voltar para a árvore. Obrigada, senhor robô. Obrigada, senhor robô. Obrigada, senhor robô. Estou quase conseguindo. Peguei. Puxa, essa estava lá no alto. Esses são os últimos enfeites. Agora, o que falta? Nossas meias de Natal precisam ser tiradas. Natal! Está tudo bem, Max. Estão vazias agora. Não tem motivo para ficarem penduradas. Já sei. Que tal fazer alguma coisa com seu novo brinquedo de encaixar as peças? Alguma coisa especial que vai animar nós dois. Enquanto você faz isso, vou tirar todos os nossos lindos cartões de Natal. Ah, aqui está o que eu ganhei da Louise com uma imagem de uma árvore de Natal cheia de enfeites lindos. Natal! Você não adora receber cartões de Natal, Max? Max? Fazer o quê? Não posso reclamar dele ter saído. Tirar os enfeites de Natal não é muito divertido. Este aqui é da vovó. Feliz Natal para os meus dois coelhinhos favoritos com amor, vovó. Este é o último dos cartões de Natal. Agora, com o que será que eu posso amarrá-los juntos? Ahá! Shirley Cachinhas, você não se incomoda se me emprestar seu lindo laço de Natal, não é? Você só vai precisar dele no ano que vem. Obrigada. Pronto. Agora só falta mesmo o festão. É muito legal um festão de Natal bem comprido. Agora não há mais dúvida mesmo. O Natal acabou. Já sei o que pode dar uma animada em mim e no Max. Biscoitos de Natal e chocolate quente com marshmallows. Eu vou usar o novo conjunto de chá que ganhei de Natal. Opa! Me esqueci dos marshmallows. Quero que esteja tudo perfeito para o Max. Pronto. Tenho tudo o que eu preciso. Biscoitos de Natal, chocolate quente e marshmallows. Essa não. Esqueci dos guardanapos. Max, tenho uma surpresa para você. Max, onde ele está? Biscoitos de Natal e chocolate quente. E marshmallows. Que estranho. Marshmallow é o doce preferido do Max. O festão de Natal. Aonde ele está indo? Max? Está se escondendo? Está se escondendo? Natal! Eu vou achar você, Max! Que barulho foi esse? Max! Você sabe que não pode entrar no meu quarto sem pedir. Ah, Max! Essa é a árvore de Natal mais linda que eu já vi. É exatamente como ter um segundo... Natal! O Ano Novo do Max Max, ainda não está na hora de brincar com a língua de sogra de Ano Novo. A gente tem que esperar até o Ano Novo chegar. Não! Ele não vai chegar pela porta, Max. Eu vou explicar para você. Assim como a véspera do Natal é a noite antes do Natal, a véspera do Ano Novo é a noite antes do começo do Ano Novo. Quando o Ano Novo começa, você sopra as línguas de sogra e diz Feliz Ano Novo! E aí você comemora e come todos os tipos de gostosura. Feliz Ano Novo? Ah-ah! Ainda não. O Ano Novo começa à meia-noite. Isso é bem depois da nossa hora de dormir. Mas este ano, a vovó disse que podemos ficar acordados com ela para ver a chegada do Ano Novo. Isso mesmo, Ruby. Vamos ter a nossa própria festa da noite de Ano Novo. Feliz Ano Novo! Ainda não está na hora, Max. Que tal você mostrar para ele no relógio? Está bem, vovó. Vamos, Max. Está vendo os dois ponteiros no relógio? Então, quando os dois ponteiros se juntarem lá em cima assim... Aí é meia-noite. E é quando a gente diz... Feliz Ano Novo! Mas não antes da meia-noite. Aí vamos poder comer nossos biscoitos especiais de Ano Novo, não é, vovó? Isso mesmo, Ruby. Eu fiz um prato cheio especial só para nós três. Olha, Max. São biscoitos de relógio e a hora deles é meia-noite. Vou colocá-los bem aqui ao lado do relógio para que nós possamos comê-los na primeira badalada do Ano Novo. Significa que não pode ser antes de meia-noite. Então, o que vamos fazer para a nossa festa de Réveillon, vovó? Bem, não é uma festa de Réveillon sem chapéus de festa. Vamos lá, vamos escolher os nossos chapéus. Vamos! Viva! Ah, olha! Uma coroa! Está perfeito! Qual deles você vai usar, vovó? Acho que eu gosto desta. Olé! O que achou? Eu adorei! Feliz Ano Novo! Ainda não. Lembra do que eu disse sobre os ponteiros do relógio? Viu, Max? Os ponteiros ainda não estão juntos lá em cima. Então ainda não é meia-noite. Vamos, Max. Está na hora da nossa festa de Réveillon ficar animada. Isso mesmo. E eu sei exatamente do que precisamos para animá-la. Umas bebidas especiais de Réveillon. Eu vou lá buscá-las enquanto vocês começam a jogar um jogo. Já sei! Que tal aquele jogo do Quem Sou Eu? Você sabe brincar disso, não sabe, Max? Quer que eu ensine como é que é? Está bem. Deixa eu pensar. Já sei! Sou um tipo de animal. Quem sou eu? Sou um elefante. Viu? Agora é a sua vez. Pense em alguma coisa e represente. Você é um mergulhador prestes a dar um mergulho. Feliz Ano Novo! Ah! Agora eu entendi. Você é o relógio da vovó à meia-noite. Não é hora do Feliz Ano Novo ainda. Olha, Max. Os dois ponteiros ainda não estão lá em cima. Quem quer uma bebida especial de Réveillon? O que tem numa bebida especial de Réveillon, vovó? Ah, é feita com a minha receita especial de sucos deliciosos e um pouco de água com gás para fazer cosquinha no nariz. Um brinde à nossa primeira festa de Réveillon. E agora, vovó? Bem, que tal uma dança da bola de neve? Eu adoro a dança da bola de neve. Você sabe como é que é, não sabe, Max? Você dança com sua dupla até alguém dizer... BOLA DE NEVE! E aí você troca de dupla. Vamos lá, vovó. Vamos dançar. Você dança divinamente, Ruby. Ah, obrigada, vovó. Você também. Você acha que já é hora de uma bola de neve, Ruby? Acho que sim, vovó. BOLA DE NEVE! Max? Feliz Ano Novo! Max, ainda não é meia-noite. Olha para o relógio. Acho que devíamos pensar em alguma coisa para fazermos todos juntos. E eu já sei o quê. Por que estamos deitadas? Espere um pouco, Ruby. Você vai ver. Vem, Max. Tente-se também e coloque a sua cabeça na barriga da Ruby. Vovó, sua barriga balançando está sacudindo a minha cabeça. Vovó, sua barriga balançando está sacudindo a minha cabeça. O que? O que houve? Eu devo ter caído no sono Max, você tem que esperar até... É meia-noite Isso significa que é hora de dizer Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo